Glória a Deus, o primeiro da igreja é para a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, vamos adorar o nome do Senhor, irmãos, porque Ele é digno de receber o nosso louvor Às vezes nós nos encontramos em momentos que nós, nós próprios fazendo a nossa alma chorar, né? Porque a nossa alma, o nosso espírito, ela luta, né? Nosso espírito luta contra a nossa carne E quando nós vamos julgar a carne, nossa alma chora, né? Porque nós somos falhos, mas nesta noite vamos declarar que nós precisamos do Mestre Vem, vem ó minha alma, vem não precisa chorar Eu sei que precisas do Mestre e quero o Senhor descansar Vem, vem ó minha alma, vem não precisa chorar Eu sei que precisas do Mestre e quero o Senhor descansar Às vezes te faço sofrer, angústia, tristezas e dor Às vezes na feira do abismo, do sol foi grande amargou No grande caminho da vida, se no largo destino andar Tu choras lá dentro do peito, o que eu ouço, o que eu sou usar Vem, vem ó minha alma, vem não precisa chorar Eu sei que precisas do Mestre e quero o Senhor descansar Vem, vem ó minha alma, vem ó minha alma, vem não precisa chorar Eu sei que precisas do Mestre e quero o Senhor descansar Eu sei que precisas do Mestre e quero o Senhor descansar Eu também preciso do Mestre para voltar a sorrir Eu sei que precisas do Mestre e quero o Senhor descansar Eu sei que precisas do Mestre e quero o Senhor descansar Eu sei que precisas do Mestre e quero o Senhor descansar Vem, vem ó minha alma, vem não precisa chorar Eu sei que precisas do Mestre e quero o Senhor descansar Eu sei que precisas do Mestre e quero o Senhor descansar Eu sei que precisas do Mestre e quero o Senhor descansar Obrigado.